Gente, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Gente, seguinte É... Vocês estão bem? Sim Que ótimo Gostei da comparação de vocês Estou gostando Maravilha E estou me deixando orgulhoso de vocês Que vocês me deixam orgulhoso Respeitaram o Puff Sim, o Puff Respeitaram E eu gostei daquilo lá Silêncio absoluto Viu? Sempre tem que fazer silêncio pra ouvir Nossa chamada de hoje E fazer como que faz sempre em mente Sorraço Santos, viu? Polícia Então O de vocês estão presentes aqui Pega o... Pega o que eu vou Justificada pra vocês Pega essa folha E cola na agenda de faculdade Na agenda classe médica Eu vou... O remadei é culpa pra vocês Pega aí Silêncio Pega aí todo mundo Pra gente orientar Né? Dá um vídeo de 15 minutos pra vocês Pra não sofrer densas Né? Então Se for o momento do vídeo Eu vou acabar meio assim Pega aí todo mundo Então vamos colar Gente Vai chegar uma... Uma... Uma elefante aqui Vocês estão sabendo, né? Daíra do gelo Então Vocês vão ficar ativos aí ainda Porque ela tem... Ela tem... É... Ela tem 14 anos já De inteligente Ela estuda portinária Ela é água de ler, né? Mas ela não tem colégio Ela... Ela... Ela só fica Em desacidade Em casa que ela fica, viu? Porque ela é um animal Tá? Elefante Mamute, viu? Amora... Amora, viu? O nome dela Amora Tá? Então Quero celerar de vocês aqui Viu? Todos os carros que estão reunidos aqui Em silêncio Viu? Para escutar a nossa oração Tá? Então vamos lá Vem, Rafael Ó, Rafael Lima Tem o colo aqui, viu, gente? Tchuuu Marcos Filho Vem cá Eu vou colocar daqui pra frente, viu? Pescar a tia nela? Sim Ah, que bom Pescar a tia nela? Tchuuu Qual a tia nela? Pescar a tia nela? Entenderam? Tá pedindo as vezes? Vamo lá Pode? É... JP Vem, Patinete Júlio Júlio, né? Júlio Gostei da sua nota, viu, Sushu Parabéns Passou de ano Parabéns, viu, Sushu Já tá desastrado assim Conversa muito Mas a tia nela tá boa Marco e mini Metropolitano e Carlos Alberto Vamos vocês dois daqui Isso Ó, quem conversar Eu pego a agenda, tá? Então tá Silêncio Vamos lá Pode ir Hora na agenda, viu Pedro Azulão Parabéns Estão de férias, né? Basta falar pra vocês Viu Brinquem muito Suas aulas começam dia 1º, né? Sim Dia 1º de agosto Aniversário do Juan Né, Juan? É Então tá No aniversário do Juan É que o ensino médio de vocês começa Antônio Diferente Pode ir É É Tom Comricado, viu, gente Esqueça não É Fimek Místio E Ramone Pode ir pros dois Passou, seu Ramon? Passou Tá aqui Solta aqui Vou pra não maltratar os outros Judia com os outros Mas passou de ano E tá de parabéns Né? Maltrata os outros Mas passou de ano Parabéns, viu? Então eu te perdoo Veja os anos Dizendo-se Pessoal inteligente Não pode maltratar os outros Viu, Ramon? Pessoal inteligente Tem que se amar Caiu? Vem, ô Nicolas Pode vir 15 minutos Seu vídeo Pode vir DJ, pode vir aqui Silêncio 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 Pode vir Quem conversar Pegou a gente Vem, ô Vem, Black Pode ir Carlinhos 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 Gente, é... Faltam nove minutos ainda Mas é tempo Veja você da cuia Qual é a sua agenda Tá de férias? Tô Conversou Pegou a agenda É... 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 Luan, vem aqui, Luan Por favor Você também, Lucas Graças a Deus 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 Tá de feras, né? Gente, assiste de graça esse vídeo, viu? É... 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 Vamos ver... Ok... Vem a sulão E... Gabriel Tá, mas eu tô de ferro já. Tá de ferro já? Então graças a Deus, eu passei. Aí ali, do ano, até que foi difícil fazer a prova, né? Tá difícil. É, mas fica difícil mesmo. Fica até difícil pra gente. É ler devagarzinho e aprender, né? É, demais. Eu fiquei só três lá, depois eu sei. Tentei, passei direto. Quem erra um, passa direto. É. Se tirar zero em uma prova, já fica de operação. Eu souber. Já pelo menos seis, ficou a seis, já tá de operação. Aí já era. Vem o Tucano e Marcos Filho. Viana. Silêncio. 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 Confesso Vem a Queen Minion Vem a Queen Ibis Não, Prilla Coloca aqui Tem que ter feito essa tarefa aqui Gente, vocês assistiram lá o vídeo do OFLUX A bagunça eterna? Sim Né? Oi, desespero Calma os alunos Ou ragação de goela Vem cá Pode ir E vocês não são daquele jeito Vocês são bons carros mesmo Então faça silêncio, tá? Que vocês são inteligentes Tá bom? Não pegue a mania daqueles carros lá da trindade Que vocês são gênios Então fique silêncio, tá bom? É... Vem aqui você e o Carlene E eu vou acabar o vídeo Pode ir Gente, acabando o vídeo Esse aí é o resultado da mora pra vocês A mora mais elefanta que vai chegar aqui de pelúcia 55 centímetros realístico Na loja dos americanos Pode comprar Tiver uma discussão de dinheiro Então, bem-vindos Fiquem com Deus Boa faculdade Boas festas pra vocês Brinquem muito, viu? Deus e a restrição é de vocês Gente, esse vídeo vai terminar por aqui Quem gostou do vídeo Fui meio de ele Deixa o like favorito E se inscreva no canal Então mais nada E assista os três vídeos do GoFlox Perdendo paciência Tchau Foi pra vocês Tchau 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 Tchau